Os pensionistas são o novo alvo do Governo, que tem a intenção de aplicar um corte de 10% em todas as pensões. O Primeiro-Ministro indicou no Parlamento que os objetivos da convergência nas pensões terão efeitos sobre as pessoas que já estão aposentadas. Pedro Passos Coelho admitiu baixar as pensões dos funcionários públicos que tenham iniciado o seu regime contributivo antes de 2005. Os cortes não serão feitos nas pensões futuramente pagas, mas naquelas que já estão a pagamento. Tal como a nível nacional, a contestação a esta nova medida de austeridade também se faz sentir nas ruas de Évora. Este senhor que está como nosso Primeiro-Ministro, anda para aí a fazer cortes e não sei quantos e tal, 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 mas não sei se abrangerá a tocar alguma coisa na minha reforma, até que fico sem nada. É por isso que não sou do favor e sou contra a fazerem cortes das reformas, principalmente das pequeninas. Estou completamente em desacordo com uma medida dessas. Portanto, estamos a falar de direitos adquiridos pelas pessoas que trabalharam e descontaram em função de uma perspectiva que lhes foi transmitida e que neste momento vão ser privados ao fim e ao cabo daquilo para que contribuíram e que é um direito que adquiriram com o seu trabalho e com os seus descontos. Não posso concordar de maneira nenhuma. Então nós estamos a receber o mínimo dos mínimos. Eu tenho a minha pensão a dar o mínimo dos mínimos. Não chega para nada. Nem para uma alimentação capaz. É um direito adquirido que a pessoa adquiriu e eles agora estão a querer roubar. Isso que é o que nos culpa é da gente. É a única coisa que eu não convoco. Isto é um contrato que os aposentados, os pensionistas fizeram com o Estado, como fazem com as seguradoras, enfim, nos complementos de pensão, etc. Quando essa relação se interrompe, é cortada, então o Estado não é pessoa de bem. As coisas não podem funcionar assim. Eu sou daqueles que não alinho na demagogia de se dizer que, bom, mas nós temos, guardámos, foi um mielheiro que fizemos. Sei que não é assim. Mas também aí funciona um contrato. Funciona um contrato geracional. Isto há uma interdependência. Os ativos pagam os passivos e com a condição de, futuramente, esses mesmos ativos de hoje são os passivos da amanhã. E isto é um processo que se desenvolve. É esse o contrato que está estabelecido e que foi quebrado e, sobretudo, nos últimos tempos, de uma maneira perfeitamente violenta, porque são cortes em cima de cortes. Os problemas surgem a nível nacional. Os pensionistas são sempre os prejudicados e os funcionários públicos. Não sei porquê, mas, enfim, isto temos que pensar que a nossa vida não é só dar dinheiro para o Estado. Também temos que receber alguns. Se nós andamos a trabalhar uma vida inteira para poder angariar algum dinheiro, para podermos ter uma reforma em condições, esperávamos que, efetivamente, não houvesse tantos cortes. Com esta medida, o Governo espera conseguir poupar cerca de 740 milhões de euros em 2014, o que só parece ser possível se for revisto todo o sistema de pensões. Em causa está a retroatividade da nova taxa que pode vir a ser aplicada aos atuais pensionistas.